Uma coisa que a gente ainda não aprendeu é que a gente não precisa perder para dar valor. O certo é a gente justamente dar valor para não perder. Quando você tiver uma coisa bacana, uma coisa que você goste, seja uma amizade, seja um relacionamento, seja um emprego, valorize aquilo que você tem. Se você gosta, demonstra, demonstra gratidão para a pessoa, fala para a pessoa que você gosta dessa pessoa, demonstra, dê valor, valorize aquilo que você tem. Porque não é depois que a gente perde que a gente dá valor, isso é mó mentira que contaram para a gente. Depois que a gente perde, a gente só chora, só chora. Então, para que perder? Valoriza, sabe? A energia da gratidão faz com que você mantenha as coisas legais na sua vida e que você atraia também mais coisas bacanas para a sua vida. Então, valoriza aquilo de legal que você tem. É o conselho aí, sabe o conselho, viu?